Ovo, nosso capitão Isso é muito novo, nosso capitão Assim, baixinho E se ver a vez, o primeiro é que chegou E a luz do céu é feliz, a luz do céu é um cara Nossa nação de geral, que chamava a corra e a hora A luz do céu é feliz, a luz do céu é um cara Isso é muito novo, nosso capitão Isso é muito novo, nosso capitão Com a chegada do rio, vem a colonização Com a mulher, nosso povo E na minha habitação Salve os pioneiros Que se habitaram Com as roças e machadas As mortas derrubaram Isso é muito novo, nosso capitão Isso é muito novo, nosso capitão Com a mulher, em 76 Algo se modificou Eu senti um monte de estrigo E nesse município, senhor é o senhor Hoje a graça da família Veio pra ficar, veio pra ficar Mas está, sim, da vale Barco, o outro passear Isso é muito novo, nosso capitão Isso é muito novo, nosso capitão Faz o povo aqui trabalhar, com muita felicidade Isso é louco, isso é louco 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 E o selo Escutar o at Suque, seque E o selo E o selo Escutar o atbeeld E o selo Escutar o atasia Ne o desgraper Nossa senhora Mais barulhão é gente Não vai viver E o selo O selo O selo E aí